Bom dia, meus amados! Hoje eu quero passar uma super dica de passeio para vocês. Eu estou aqui no Parque Francisco Riso. Aqui, ó. Francisco Riso, na cidade de Embu das Artes, aonde que tem uma nova atração aqui no parque. Vamos conferir essa nova atração? É essa aqui, meus amados, a nova atração do Parque Francisco Riso, de Chafariz. Olha como ficou bonito. Os gansos estão aqui tomando sol nesta manhã. Até avistamos ali uma tartaruga. E essa aí é a nova atração aqui no Parque Francisco Riso, na cidade de Embu das Artes. Fez lembrar o Chafariz lá do Parque Ibirapuera. E as imagens que vocês virão adiante são outros ângulos do Chafariz aqui no Parque Francisco Riso. Olha aí que lindo. Então você pode ter acesso aqui à cidade de Embu das Artes, pela rodovia BR-116, sentido Curitiba. Chegando no quilômetro 282, você entra e já dá acesso ao parque. Também dá acesso à cidade, à rodovia Raposo Tavares, quilômetro 26. Você entra para a cidade e o parque fica bem pertinho aqui do centro, próxima à rodoviária da cidade. Essa é a atração que eu estou mostrando para vocês. Queridos, à noite as luzes são acesas. Então é mais bonito ainda o espetáculo à noite. E a gente vai estar aqui à noite, filmando o show das luzes, o show das águas, como eles falam. E vocês vão ver que maravilha que é. E aí 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 Obrigado. 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 O safariço. Lá no fundo uma garça voando. Ali os gansos. Até os gansos estão apreciando a nova atração aqui no parque Francisco Riso. Ficou muito bonito, querido. Muito bonito mesmo. Conforme você vai andando aqui no parque, entre as árvores, você pega o ângulo diferente. E o safariço. Vamos até aqui adiante. Ali uma lavadeira, como é conhecida. Cada ângulo que você anda aqui no parque é uma visão linda do lago, da natureza. E aqui do safariço, essa atração turística. Ficou muito bonito. Parabéns aí ao pessoal do parque Francisco Riso, na cidade de Imbudazar. E a outra atração que nós temos aqui no parque Francisco Riso, quando você vier aqui passear com a sua família, além da pista de caminhada que a gente vai até adiante, são esses campos verdes em volta do lago. Ali várias famílias vêm fazer o seu piquenique no final de semana. Pode ver que tem uma mesa ali. O pessoal se reúne, coloca aqui a toalha no chão e passa o dia aqui no parque. Nesse lago que você está vendo aqui ao lado, é proibido pescar, proibido nadar e proibido entrar no lago. Porque é muito fundo, meus amados. É muito fundo esse lago aqui. Pelo que eu sei, um dos pontos mais fundos chega a 40 metros de profundidade. Então, pra você ter uma noção, né? É muito perigoso. Olha que bonito ali. Tem alguns peixinhos ali. Não sei se a câmera vai conseguir pegar, mas tem alguns peixinhos ali. Bem nessa folha aqui que você está vendo. Filhotinho de pato ali. E lá na frente, o chafariz. Conforme você vai andando aqui no parque, de vários ângulos, você vê o chafariz. Mais bonito ainda, os ângulos que você vai avistando. Gente, olha que lindo. Olha que lindo essa parte aqui da pista de caminhada. Esses coqueiros, ó. A gente vai até ali adiante. Todo final de semana eu estou aqui fazendo a minha caminhada aqui, ó. Uma hora de caminhada. Geralmente dá aí cinco, seis, sete quilômetros. Vai do dia, vai da minha inspiração. Mas todo final de semana eu estou aqui andando. É muito bom. Você está em meio à natureza. Está lá o chafariz. Vamos andar mais um pouco aqui no parque com esse sorriso. É uma outra visão do chafariz. A pista, quando você faz a volta completa no parque. É cerca de um quilômetro e quatrocentos metros. Quando você faz toda essa volta aqui, ó. Você vem, 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 vem caminhando, vem correndo. Vem se exercitando. E faz a volta aqui um quilômetro e quatrocentos metros. Eu já fiz esse registro. Vamos mais adiante. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E a cor lilás E a cor verde Olha que coisa linda Se você gostou Deixa aí nos comentários A sua opinião O que você achou Aqui do Chafariz Do Parque Francisco Riso Deixa um like No canal Que Deus te abençoe E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí